Mecânicas da coleção Wilds of Eldraine, ou Terras Selvagens de Eldraine, que tá chegando aí no comecinho de setembro, primeira semana de setembro, chegando o pré-release e depois o lançamento. E aqui no Diário Plane na Alta a gente vai ter muito vídeo sobre essa coleção. Estamos aqui gravando mais um vídeo pra vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal aí, querem acompanhar essas informações sobre Eldraine, se inscrevam aí, dê aquela moral, estamos quase batendo 18 mil inscritos. Eu espero muito que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, já tenhamos chegado a 18 mil. Se a gente já chegou lá, você escreve aí, ó, parabéns pelos 18k, é isso. Se a gente não chegou, você escreve isso de qualquer jeito, porque um dia o seu comentário vai estar certo. E aí você ajuda muito aí na missão de espalhar, né, ajudar o algoritmo do YouTube aí a espalhar nosso vídeo. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre essas cartas de encantamento que vão vir na coleção. São 64 reprints, cartas que já existem, né, não são cartas novas, cartas que já existem. Elas vão vir em cada booster, vai vir uma. Isso quer dizer que você que vai jogar o pré-release de Eldraine, vai poder jogar com essas cartas no deck de vocês. Você que vai jogar o draft no Arena, você pode draftar essas cartas pra jogar no deck de vocês também. Tem algumas cartas que são muito poderosas e com certeza vão quebrar jogos, com certeza vão quebrar jogos. Tipo Necropotência, talvez, né, se você souber usar com inteligência. E outras que eu acho que não vão interferir tanto assim. Mas eu tô bem com o pé atrás com isso. Eu gostei muito disso, tá? Eu adoro essas ideias da Wizards trazer cartas de fora da coleção pra poder ajudar no reprint e trazer artes diferentes. Acho lindo. E as cartas que estão vindo aqui são maravilhosas. Mas, assim, como uma pessoa que ama o limitado, eu acho que essas cartas estragam a experiência de pessoas azaradas. Vulgo eu. É isso. Então, essas cartas não são válidas no T2, tá? Não são válidas no Pioneer. São válidas nos formatos que elas são válidas. Se elas já existem naqueles formatos, elas continuam válidas lá. Mas elas são mais pra você ter um gostinho a mais aí da coleção, uma coisa mais legal. E pra você também poder jogar no limitado, beleza? Vamos passar aí pra Roly Tokens, que é uma mecânica nova bem interessante. E que tá causando... Tá gerando um pouco de dúvida, tá? Que é o quê? Aqui vai haver algumas cartas que vão gerar Roly Tokens, tá? E o que são Roly Tokens? São auras que você vai anexar, né? Que você vai usar pra encantar criaturas. Podem ser suas. Pode ser do oponente. Então, ó, você vai ter cinco tipos de auras diferentes. Cursed, ou amaldiçoado, né? A criatura encantada tem o poder base 1 barra 1. Isso aqui, até o próprio nome já diz, né? É uma que provavelmente vai ser boa pra jogar na criatura dos oponentes, né? Então, ah, você tá lá com aquele bichão do outro lado 5x5. Você amaldiçoa ele, ele vira 1 barra 1. Vai ter o Monster. A criatura encantada ganha mais ou mais um em Trample. Normalmente você vai encantar nas suas criaturas também. Tem uma cara de que vai jogar muito com cartas verdes, né? Grandonas e tal. Royal, né? A criatura encantada tem mais ou mais um. E Ward 1. Então, você dá uma forma a mais de proteger suas criaturas e deixá-las maiores. Sorcerer, ou feiticeiro, né? Criatura encantada ganha mais ou mais um. E toda vez que ela ataca, você dá Scry 1. Bem legal também, bem positiva. Wicked. A criatura encantada ganha mais ou mais um. E quando esta aura for colocada no cemitério de qualquer lugar, cada oponente perde um de vida. Bacana também, né? Principalmente pra botar nas suas criaturas. De repente você quer usar de troca ali, pra trocar componente. Young Hero. A criatura encantada tem. Toda vez que essa criatura ataca, se ela tiver a resistência 3 ou menor, você bota o marcador mais ou mais um nela. Bem legal isso aqui também. E a gente vai ter aqui Commander Virtuos. Isso aqui a gente vai precisar ver depois o que que é isso, né? Porque até então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é uma extra, né? Ó, 6 delas são criadas no main set. E uma delas vem no deck de Commander, né? Entendi. Então isso aqui, ela vai adicionar, vai ser adicionada na carta de Commander que a gente vai ver quando a lista for lançada. A criatura encantada ganha mais ou mais um pra cada encantamento que você encontrou. Isso aqui é bem forte, tá? Isso aqui é bem forte. E elas vão vir nesses tokenzinhos. E aí dependendo de qual role você tá aplicando, né? Aí você vai colocar o tokenzinho atrás, em cima. Então esse monstro aqui atrás da criatura. Ou do outro lado, Sorcerer. Isso aqui não é tão difícil, tá? Não é tão difícil, né? São cartas que quando elas entrarem em campo de batalha ou quando você conjurar elas, elas vão fazer com que você crie essas auras nas criaturas. E obviamente essas auras são encantamentos. Então qualquer coisa que diga, ah, quando o encantamento entra em campo de batalha, elas vão desencadear esse tipo de habilidade, entendeu? Basicamente isso. A próxima mecânica aí agora é a mecânica de barganhar. Que, cara, alguém falou hoje na live que é uma mecânica que faz muito sentido nessa coleção, né? Porque nós temos aí bruxas nessa questão de barganhar com as bruxas, etc e tal. E é uma mecânica que ela não é, mecanicamente falando, muito criativa e nova, né? Ela é uma mecânica que já houveram outras mecânicas parecidas com outros nomes. Mas nessa coleção ela é bem legal, tá? Quando você barganha com a sua mágica, você pode sacrificar um artefato, encantamento ou token, né? Na hora que você conjura a mágica, você pode barganhar e aí sacrificar um encantamento, um artefato ou token. E aí quando você sacrifica, você faz a habilidade de barganha. Por exemplo, quando o Troublemaker Wolf entra em campo de batalha, se ele barganhou, exila o artefato ou encantamento que o pente controla. Pô, muito forte, né? Custa o 2-2-2 comum essa carta. Então, já dá pra ver que a gente vai ter um hate de encantamentos aí e artefatos nessa coleção forte, porque encantamentos e artefatos nessa coleção provavelmente vão ser tipos de cartas também muito utilizados e muito fortes, né? Então é basicamente isso. Tem um outro aqui, né? Torch the Tower. Custa o 1-1 instantânea. Você causa 2 de dano à criatura ou o plenizual que é alvo. Se ele foi barganhado, ao invés disso, causa 3 e você dá o Scry 1. E se uma permanente que recebeu o dano dela morresse, ao invés disso, exila, beleza? Então é isso. Se você dá 2 de dano, mas se você sacrificar um artefato, encantamento ou token, você dá 3 de dano, Scry 1. Bem fácil de entender o barganhar também. Celebração, Celebration, vai ser uma mecânica muito forte nas cores verde. Verde é sacanagem, né, Thiago? É daltônico você. Nas cores vermelha e branca, que a gente tem aqui, ó. Ash Party Crasher, né? Eu vou falar no próximo vídeo aqui no canal sobre os arquétipos dessa coleção. Pra quem vai jogar o pré-release, pra quem gosta de draft, tem já aí os previews de todas as lendárias incomuns de duas cores que vão ser a base dos arquétipos da coleção. Então eu vou falar de cada uma delas. Mas nessa aqui, a gente vai falar mais porque ela carrega essa mecânica de Celebration. Toda vez que ela atacar, se uma ou mais não lend permanentes entrarem em campo de batalha sob seu controle, você coloca o marcador mais um nela, um custo 2, 2, 2, ímpeto. Ela provavelmente vai entrar na... Você que vai querer fazer ela na 2 pra bater já rápido, né, óbvio. Vai ser um arquétipo provavelmente de muita agressividade e de cartas muito baratas. Pra você fazer cartas de custo 1, 2, ou que entram e colocam encantamento, entra e coloca tou, que entra e coloca tesouro, comida, alguma coisa assim. Pra ter duas permanentes sempre entrando em campo de batalha, entendeu? Então celebração é isso, né? Celebração é isso, eles estão celebrando o novo... Eles estão celebrando que os Freixianos, né, foram vencidos, né? E aí toda vez que entrar duas ou mais não lend permanentes, né, sob seu controle no turno, ativa a celebração. Uma mecânica que volta é uma das melhores mecânicas pra mim do Magic, que é a mecânica de aventura, tá? A aventura, ela sempre vai... Normalmente ela vai estar numa permanente. Até hoje eram criaturas ou artefatos. Diz aí o Mac Rosewater que nessa coleção teremos uma nova permanente com aventura. O meu sonho é que fosse terreno, porque, cara, do mesmo jeito que eu amo os terrenos modais, que de um lado são mágicas e de outro são terrenos, eu acho que se a gente tivesse terrenos com aventura, seria uma ótima forma de corrigir esse problema que são os terrenos no Magic, né? Enfim, que é esse RNG. Então a gente vai ter aventura. Normalmente a gente vai ter uma carta de permanente, que na aventura vai ser um feitiço ou instantânea, que você vai poder conjurar pelo preço, vai estar sempre aqui no começo, né? E aí depois ela vai ficar exilada. E aí depois de exilada, você pode conjurar do exílio, pagando o custo de mana dela normal, e aí ela vira essa carta aqui, como se você virasse a página, né? Muito legal, traz aí formas... Cara, é muito boa pra limitado essa habilidade. Na última coleção, quando lançaram o Drain, foi uma mecânica muito forte no Standard, então tem essa preocupação, essa expectativa de ser uma mecânica forte também aqui. E vai adicionar mais cartas pra quem gosta, quem curte essa mecânica, sendo que já tem alguns commanders bem legais, né? Algumas criaturas lendárias bem legais pra vocês usarem de commander nessa temática, nessa temática, mas ainda não tem tanta carta assim dessa temática, eu acho, né? Pra fazer um commander. Vamos ver se nessa coleção a gente consegue ter mais e mais cartas desse tipo, beleza? Ó, outro exemplo aqui, ó, tá vendo? O Dragão Decadente, cara, maniíssimo essa... Essas duas artes, né? Então você paga três, exila as duas cartas do... Do... Do Grimório do oponente virada pra baixo, você pode olhar e jogar aquelas cartas enquanto elas permaneceram exiladas. E depois você pode parar quatro, fazer um 4-4 voar e atropelar, que quando ataca, cria um tesouro. É forte apenas, né? Forte apenas. Muito forte apenas. É, é isso. Que carta boa. Faltou o ímpeto, né? Mas acho que se tivesse ímpeto, seria absurdamente roubada. É... Bem, enfim. Essas são as mecânicas, então, da coleção. Aventura tá voltando, né? Celebration. Achei interessante. Tô curioso pra ver mais cartas. Barganha. Não é uma mecânica complexa. Não é difícil. É bem fácil de entender, né? E também dá essa opção da gente poder melhorar as nossas mágicas. E... E aí, por último, ou por primeiro, né? Essa mecânica de roll aí. Que essa sim, eu acho que é a grande novidade da coleção. A grande novidade. O grande design, né? Diferente. Não tinha nada parecido com isso no Magic até hoje. E a Wizards traz aí mais uma mecânica nova com um design completamente diferente. Que eu acho que vai agregar bastante. Tô curioso pra saber qual delas vai ser mais legal pra se jogar no pré-release e no draft. E também tô curioso pra saber qual delas você mais gostou. Deixa nos comentários aí qual que é a sua mecânica favorita, né? dessa coleção. O que que você tá mais curioso ou curiosa pra ver realmente jogando aí a gameplay. E não esquece, obviamente, de deixar aquele likezinho se você gosta de vídeo com informação aqui no canal. Se você quer ver mais vídeos de notícias e informações sobre o Drain. E não esquece também de se inscrever e se já é inscrito de compartilhar o vídeo. Beleza? Então é isso, família. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui! Tchau, tchau.